E meus amigos, eu tô aqui na 0.48 Beta Pessoal, uma nova versão do Istanbul Guys, sabe aquela do Nerf? Então, é essa daqui, mano Bom, bora começar com o passe Tem alguma coisa nova no passe? Bom, não tem nada E agora, meus amigos, agora eu quero olhar as skins, mano Eu quero olhar essas skins, mano, pra ver como tá Eu tenho todas aí, então... Quer dizer, eu tenho praticamente todas Tá faltando um apenas do bandido, que é o do comum Mas, para isso, eu tenho todas as skins do jogo Bora descer devagar, que eu quero ter a surpresa, mano Bora escolhendo uma por uma, porque deve ter novas skins Ok, tem, véi Nossa, eu não vi nenhuma skin até agora, mano Então, bora que bora tá analisando Tô vendo que tem uma época Bora ver essa primeira aí Ah, é um cachorrinho, véi Ai, meu Deus, é um cachorro soldado, mano Acho que isso aqui vai combinar bastante com a questão das skins serem de Nerf, véi Então vai ter muita skin relacionada a uma guerra, tá ligado? Por exemplo, esse daqui, esse Dog Face Eu acho que vai ter umas pegadas pra combinar com ele Algo de osso, algo do tipo É, tava faltando um cachorro realmente nas skins Bora ver o próximo e... Oh, caramba, mano Hipstreamer Tem aí a skin do Influenza em versão de caveirinha Olha só, mano, cadê o Influenza? Eu não tenho ele aqui nessa conta, infelizmente, mano Mas que da hora, véi Hipstreamer, muito bacana essa daqui, eu curti Tá aí essas, mano Essa daqui é da NFL, normal Essa daqui também é da NFL Bora baixar mais um pouquinho, que eu acho que tem mais É, eu acho que ainda tem aqui algumas Mas essas daqui são da NFL, né Já veio pro jogo, infelizmente Beleza, essas daqui também são E acho que agora vai vir as normais As que realmente são dessa atualização que são lendárias Bora lá e... Oh, mano Captain Cat Face A versão feminina dessa daqui do Dog Face Interessante, mano Também é numa versão meio que de soldado Essa skin aí desse Cat Face Interessante bastante É o peixinho nas costas dela como se fosse de mochila Tô achando legal eles estarem adicionando duas mochilinhas nas skins Mas poderia ter a parte, né Como escolher skin de mochila igual no Fortnite Bom, bora ver a próxima aqui Serial Killer Ai, meu Deus Essa é a referência Serial pra cereal, véi Ai, meu Deus do céu E aqui tem escrito Killer Size Ou seja, tamanho matador Aí tem também a carinha dele Que será que fica mudando a carinha no jogo? Seria interessante É literalmente Mano, Stumble Flakes Mano, da hora, véi Da hora É literalmente a marca de Stumble Guys No formato de cereal Caramba, será que é spoiler? Será que vão adicionar cereal da vida real Do Stumble Guys? Caramba, mano Ele tá segurando aqui uma faca Que que é isso, boi Ai, não, mano Bom, bora ver os próximos aqui Eu acho que tem mais Deixa eu estar analisando Ó, pelo visto tem mais lendárias Vou estar analisando o próximo aqui Oh, mano Good Neville, véi Um skin de um skin de Diabo E também de um Anjo, mano A gente já tinha essas skins Se eu não me engano, na época Tem um de um Diabinho Deixa eu ver, mano Cadê ver essa skin? Eu acho que não tá por aqui, mano Será que é lendário? Pra falar a verdade É isso mesmo, mano Teve aqui esse do Red Demon E se eu não me engano Eles também pegaram a skin da Battle Angel, mano Pra enfeitar essa skin daí Foi interessante isso, mano Eu gostei daquela skin Tá, vamos descendo de novo aqui pra baixo Que tem as outras skins pra gente tá analisando Tá, bora ver de novo ela É, eu acho que essa skin do Anjo Eles ainda vão adicionar no jogo Não parece a Battle Angel Sendo bem sincero Comparando agora Mas eu acho que no futuro eles vão adicionar a skin de um Anjo, mano Até porque essa do Diabinho Nós também já temos no jogo Bora ver essa daqui Ah, ok Essa daqui já tava no jogo Não é nova Bora ver a próxima Super Banana também não é nova não Kid Bat também não é Será que teve... Olha como ficou bonitinha essa daqui do... Do... Anjinho, mano Bonitinha, véi Bora ver o próximo Jacksonville já teve Já teve Já teve também Já teve também Ah, mano Eu quero skin nova, véi Eu não quero essa daqui Caramba, mano Pepperoni 2100 É tipo... Mano E a mesma esquema de mochila Caramba, velho Eles realmente estão colocando mochila nas skins O que é bacana Mas eles poderiam colocar Igual Fortnite, mano Onde dá pra mudar a mochila da skin Seria bacana isso, cara Muito da hora isso Parece aquela referência Aquele filme de volta ao futuro, mano Esse traje aqui Interessante, mano Gostei Bom, agora temos aqui O Robot Guy Um skin futurista O que será que eles querem dizer com isso, mano? Esse skin aqui tá muito top, cara Esse skin aqui do Robot Guy Bacana, mano Gostei ele, mas Vou te falar bem a real Parece ser muito básica pra essa lendária Eu darei um épica aí pra... Pra menos, tá ligado? Bom, bora ver as próximas aqui E... Nossa, mano Tem quatro especiais novas, meus amigos Quatro especiais, velho Nossa, bora ver a primeira Eu acho que essa skin vai ser a skin de passes, pessoal Eu acho que essa skin aí Dark Firefish Vai vir pra upasse, mano E como será que tem uma skin de Dark Firefish? Será que nós temos aí um novo emote especial? Igual aquele do Firefish Só que na versão Dark? Mano, seria muito bacana, cara Essa skin aqui tá muito parecida com aquela Essa do... Do Firefish que a gente já tinha, né? Cadê? Essa daqui, ó Realmente parece bastante as duas Até o símbolo aqui escrito em... Esqueci como é o nome da... Negócio de japonês, mas... Enfim, tá escrito lá também nas costas dele Mas, mano, muito da hora esse skin do Dark Firefish Deixa eu tá analisando de novo Eu quero ver os efeitos, mano E eu quero muito ver se tem um emote especial novo, mano Muito bacana Bom, bora pro próximo aqui É só alterada daquele outro Caiu o Fuego, mano O nome do cara Ó, mas deixa eu falar que essas especiais Tão meio estranhas, cara Sendo bem sincero, mano Tão bem esquisitinhas Porque parecem muito iguais umas com as outras Não tem nenhuma novidade exatamente igual Pô, mas ele tá com o moicano muito top de fogo aqui, mano Eu achei interessante isso Eu acho que esses fogos animados aqui Vai ser muito da hora durante a partida, mano Então eu quero testar Bom, bora ver esse daqui também Caiu o raio Mano, essa daí tá muito linda, véi Tu é doido, cara Que skin bacana Mano, eu acho que Entre todas as especiais que a gente viu até agora No Istanbul Guys Essa daqui é a mais bonita que eu achei, véi Eu acho que a única que bate de frente com ela É essa daqui da... Da Frozen Valkyrie Mas eu nem tenho ela nessa conta, mano Infelizmente não tá disponível pra mostrar Se bem que ela parece bastante com o Dinamitron, pessoal Mano, muito bacana essa daí Vambora voltar pra onde a gente tava Tem essa nova? Ah, não, não é nova não Tá, bora ver pra próxima Acho que é essa daqui, né Não, a Diamond Banana a gente já tinha Gridiron também Henry Rider também E eu acho que é isso Foram essas as especiais novas adicionadas Que, sendo bem sincero Fraquinhas, véi Fraquinhas Poderia ter uma nova skin aí de voadora Sendo bem sincero Ou também uma de... De skate, mano Que eu curto bastante essas E essas daqui parecem ter sido um Ctrl-C e Ctrl-V delas A única que realmente ficou bonita Foi essa Caio Raio, mano Que eu realmente gostei Eu quero muito ter ela na minha coleção Quando chegar pro jogo Bom, bora ver os emotes novos Pra ver se teve algum novo Ó, teve bastante, pessoal Calma, calma Pegada especial? Pegada especial? Três emotes novos especiais, pessoal Três emotes novos especiais Caramba, véi Teve aqui a da Bananinha Que tem uma skin alterada dela Caramba, muito top isso, mano Teve também essa rasteira aquática aqui, mano Muito Mas muito da hora isso, cara Que da hora, véi Esse multi especial da rasteira, mano Na moral, curti demais, pessoal E teve também esse coração elétrico Que, meu parceiro Isso vai combinar muito com essa skin daqui Especial, meu parceiro Vai combinar demais com essa Caio Raio Esse emoto da decoração, véi É elétrico, então é doido, boy Aí teve aqui alguns básicos Como de pizza, de caveirinha De linha de chegada Pneu queimando Bom e mal Aí teve umas animações novas Dessa daqui De ele jogando umas florzinhas pra ele É interessante isso daqui Teve também o do patin... Nossa, da hora Que da hora isso daí Mais um bar, menino Teve também isso daqui Que, mano, muito da hora Essa animação de fogo de artifício Deixa eu até analisar de novo Olha só, mano E aí pega até fogo O pé dele um pouquinho, mano Mas, menino Aí teve esse novo aqui também Do Oba Gangnam Style Ui 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 Bra, bra, bra Esse daqui também De... Ele enterrando a gente, véi Tá escrito você na lápide, véi Tá jogando Ah, não, boy Ô, mancada Isso daí vai ser muito tóxico Nas partidas É assim que eu gosto Estão, ó, guys É assim que eu gosto Que esse daqui dá pra utilizar E olha esse daqui Carro invisível Que da hora, mano Carro invisível, velho De emojis Mano, que da hora, cara Três emotos especiais Que são muito tops Eu só não consegui ver essa banana Ainda parece mais um soco Mas, mano, muito top Essas animações Bora ver a de Vitória Pra ver se teve uma nova Será que teve? É, não Pelo visto, são as mesmas Que a gente já tinha visto, pessoal Bora ver agora de pegada Se teve alguma coisa mais interessante Teve aqui pegada de coroa Muito da hora Isso daqui Custi Teve também de pizza Muito da hora Essa pizza flag Custi demais Teve também uma de arco-íris De pride flag Teve também Essa daqui de skeleton flag Muito da hora também, mano Isso daí Teve também o do zoom flag, mano Muito top Tá, mas meio básica Essas bandeirinhas aqui Poderia ser uma pegada Que combinasse com essa skin Daqui, mano Da Kaiowai Eu quero muito Uma pegada que combine com ela Acho que a que vai combinar mais É essa daqui, talvez De Mac 10 E também essa daqui de lightning Mas eu não sei Só quando eu tiver no jogo E na loja Teve alguma novidade Nessa loja aqui Ó, teve uma rodada da sorte A gente pode conseguir pegar Um especial Será que a gente consegue pegar, pessoal? Ô, por favor, mano Tô cruzando os dedos Na moral Venha se esquivar Nós, mano Tô precisando dela Ai, meu Deus do céu Vem, vem, vem Vem, vem Não, não veio Ai, meu Deus do céu Mas tudo bem, meus amigos Não tem problema, não Porque agora temos roda De tempo limitado Que a gente pode pegar Essas skins de graça E a gente, inclusive Consegue pegar aqui Os emotes de banana Especial Rasteira De emotes de coração Muito top isso daqui Com algumas animações também E nós temos também Essa rodada De animações de vitória Que, sendo bem sincera É bem fraquinha Nossa, tem como dar mais giro Se a gente analisar Anúncio aqui na rodada da sorte Que da hora, vai Isso daqui eu gostei, pessoal Bom, mas essa foi a atualização Se vocês quiserem Que eu rolete Essa roleta de tempo limitado Comenta aí embaixo Que eu quero saber Que eu vou trazer um videozinho Vai, bora que bora Eu vou trazer um videozinho